Olá, seja bem-vindo ao vídeo de hoje, então já deixe seu like e já se inscreva e vamos para o vídeo. Esse homem afirma ser um viajante do tempo de 2028 e dá um aviso sobre o futuro. Mais e mais pessoas aparecem e falam aos meios de comunicação sobre a sua suposta capacidade de viajar no tempo. E é difícil saber ou provar se é verdade ou se é simplesmente o produto de sua imaginação. Muitos fãs de ficção científica e amantes de teorias da conspiração apontam para a física quântica como a chave para experimentar isso. No entanto, até o momento, nenhuma tecnologia conhecida tornou essas teorias possíveis. No início deste ano, um homem afirmou ser de 2030, revelando que no ano que vem haveria uma invasão alienígena. Da mesma forma, o protagonista de nossa história afirma vir de 2028 e contou ao mundo uma série de profecias que podem ser consideradas caso os aliens realmente venham nos visitar. Não se sabe quem esse homem é e o rosto dele foi mantido em segredo. No entanto, vamos dar-lhe voz para que cada um possa julgar por si mesmo. O homem, Kisika Amanoa, comentou que ele arriscou sua vida voltando para 2017 para alertar a humanidade sobre o futuro. O autoproclamado viajante do tempo falou sobre o que aconteceria nos próximos anos em um vídeo publicado no YouTube. Começando com suas previsões para 2020, ele afirma que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será surpreendentemente reeleito, para a felicidade de alguns e tristeza de outros. A inteligência artificial ganhará maior importância e desempenhará um papel importante no controle das massas. Ele assegurou que está 100% seguro de que tudo isso acontecerá e que ele não está apenas dando uma opinião. Por que ele esconde sua identidade e modula sua voz? Sem dúvida, pode ser uma ferramenta para escapar da perseguição de seus inimigos, mas também uma desculpa para manter o anonimato contra uma possível montagem. Noah revelou que ele tem 50 anos e sofre de anorexia e depressão. No entanto, ele tomou uma substância especial para rejuvenescer e fazê-lo parecer ter 25 anos de idade. Ele também acrescentou que seu ano natural é 2021, onde ele passou a maior parte de sua vida, mas na verdade pertence a 2017. Além disso, Noah diz que a viagem no tempo em 2021 é usada apenas por organizações secretas, então sua teoria poderia começar a ser verificada daqui a poucos anos. Então ele falou sobre máquinas, como os óculos do Google, que logo dominarão o planeta. Da mesma forma, os carros elétricos poderão viajar mil quilômetros com apenas uma carga por ano e nos aconselha a investir tempo e dinheiro em energias renováveis. O vídeo que você verá na página seguinte começa assim, não é minha intenção enganar ninguém. Eu quero ser claro. Meu único objetivo é provar para você que existem viajantes do tempo. Na verdade, eu sou um deles. Na gravação, Noah parece estressado e emocionado quando começa a soluçar enquanto conta suas profecias. O canal ao qual ele enviou sua denúncia confirmou ter pago os 700 dólares, o equivalente a cerca de 2,3 mil reais, para poder se ajustar ao nosso presente, mas muitos acreditam que esse é simplesmente uma pegadinha. À medida que a gravação chega ao fim, Noah deseja toda a humanidade em até mais tarde e boa sorte. As pessoas que viram a gravação desse suposto viajante temporário estão debatendo se ele fala a verdade ou uma simples bobagem. O que você acha que é verdade em tudo isso? Se você pudesse viajar no tempo, para que ano iria? Queremos saber a sua opinião. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal para ajudar. Até o próximo vídeo. Obrigado.